COMO INFINITO Eu sou o Ariel, sim, eu dei spoiler da Análise Day, porque não tem como falar de Doom Eternal sem ligar a qualidade. Sim, aqui a Lepi Marine, e nós vamos falar sobre esse jogo incrível que tá todo mundo aguardando, inclusive eu, né, nós recebemos, mas o Ariel foi quem analisou, só ele que conseguiu jogar nesse momento, e eu tô louco pra saber a opinião dele, porque acredito que será... Enfim, a gente vai conversar bastante, eu vi o Ariel jogando em live, provavelmente você que tá aí também viu, se não viu, acompanha as nossas lives no Facebook todo dia, né, um jogo diferente pra você. É isso, olha só, e vale notar que as lives do Doom, elas começaram muito bem, depois elas deram uma caída, eu pensei em desistir, e eu insisti, e a galera que foi acompanhando foi aumentando cada vez mais, no final das contas nós fechamos a live com mais de 200 pessoas, na última live que foi do chefe final, e foi muito legal ver a galera abraçando a qualidade do jogo mesmo. Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, devemos lembrar que recebemos o jogo através da Bethesda, a Bethesda mandou pra nós pro Xbox One X, foi analisado nessa plataforma, e ela mandou gratuitamente pra gente poder analisar aqui, infelizmente a gente não recebeu antecipado, recebemos antecipado, sei lá, horas, né, então não deu pra gente poder lançar no dia do embargo, mas, assim como nós temos o compromisso de trazer análise pra vocês quando cai embargo, nós também temos o compromisso de trazer quando nós terminamos o game, né, e é o caso, tivemos todo o tempo necessário pra terminar, foram quase 25 horas de gameplay, o que é maior do que o primeiro Doom, e também porque, mesmo tendo quase a mesma quantidade de missões, as missões são muito extensas, e muito cheias de coisas pra se fazer, mas a Leptacos, como com todo review que a gente faz, onde um jogou e o outro não, você vai me perguntando e a gente vai dando direção pra essa análise. Com certeza, primeiro, é Doom, um jogo que eu joguei lá em 1993, 94, não lembro direito, no Pentium 100 do meu pai, era um jogo que trazia alguns conceitos muito legais e transformou. 7 anos, 8 anos, olha como a gente tá ficando velho. Pois é, e transformou o FPS, ele contribuiu pro FPS ser o que ele é hoje, né, claro que outros jogos também fizeram isso, não tô dizendo, só que o Doom foi conhecido na época como filho de Wolfenstein. É, era da mesma empresa, né, então eles tinham ali bastante coisas em comum e tal, o Wolfenstein ainda com um pouco menos de recurso, o Doom já tinha um gráfico super da hora, tinha armas bizarras, muito fodas assim, Mas o que eu queria saber do Doom Eternal é se ele também estabelece um padrão, porque todos os Dooms que a gente vê, o Doom, que saiu em 2016, 2016, né, trouxe isso também. Eu joguei muito ele, não tanto quanto eu gostaria, mas joguei bastante e percebi que é um FPS, ele traz um frenesi, ele tem aqueles monstros e tudo acontecendo ao mesmo tempo, Muito sangue, muita violência, maravilhoso, e o Doom Eternal ali, o que ele traz de, de repente, ó, a partir de agora, o Doom Eternal vai ser copiado, ou vai ser, enfim, trouxe um, algo novo. 2016 já são 4 anos, e desde então a gente não viu outro FPS nascendo com a mesma pegada do que foi o Doom, a não ser o Doom Eternal. E o que eu vejo é que o Doom 2016, ele é quem guiou pra onde os FPS clássicos deveriam ir, assim como o Wolfenstein também no seu reboot, sua reimaginação, também fez muito bem, Mas de uma maneira mais voltada pra narrativa, também com uma loucura do FPS, enquanto que o Doom, ele vai pro lado do tiro insano, imparável e sem pausa. E o que eu vejo é que o Doom de 2016, ele é muito bom, ele realmente setou que um jogo como o Doom, Painkiller, Serious Sun, ainda tem espaço hoje em dia, E o Eternal, ele vai ainda além, dando praticamente um, sabe, chega pra lá pra narrativa, porque ele tem história, você joga com o Doom Guy, Inclusive, tem um segredo por trás do personagem, muito interessante, muito nostálgico, e ele tem lá a história onde você tem que eliminar alguns sacerdotes Pra poder enfraquecer a Maker, que é uma espécie de entidade, uma mulher, porque ela é narrada por uma mulher, dublada, inclusive o jogo tem uma dublagem incrível. E ela é quem tá levando as forças do inferno pra Terra, porque ela quer enfraquecer o planeta pra deixar o planeta dela forte. Então, ela é o nosso Doom, enquanto que o Doom Guy é o Doom deles. E esse é o lore, esse é o lore, sem spoilers gigantes, né? É, o Doom teve também uma história muito complexa, né? Era normalmente o Doom Guy contra o inferno, a galera que sai lá do capeta, do demônio. Mas por mais que a história não seja o foco, é o Doom que tem a história mais bem trabalhada. É o Doom onde você consegue entender melhor o motivo das coisas estarem acontecendo e por que o Doom Guy é forte. E é legal que a Bethesda, a Bethesda não, a IG, que a Bethesda é a publisher, a IG Software é a produtora, eles brincam muito com a história do Doom Guy ser um cara muito forte, ao ponto de alguns momentos a gente pensar que ele é um cara lacratos, assim, é muito louco, cara. Ele é visto como um deus por alguns, ele é visto... Pelo menos na parte da violência, eles têm uma semelhança muito parecida, né? É, cara, então isso foi muito bem trabalhado. Não medem esforços para dilacerar os corpinhos dos demônios. Mas eu vou voltar para a tua pergunta agora para finalizar esse ponto. O que o Doom faz que possa fazer com que os jogos aqui para frente, nessa pegada, porque existem FPS lá Call of Duty e existem FPS lá Doom, sejam copiadores dele, né? É o fato de que você consegue usar muito bem os recursos que o personagem tem, todos os botões que o controle tem, a movimentação e fazer com que todas as ferramentas possuam algum tipo de importância. Está atirando com a 12 e a 12 acabou a bala, muda para outra arma. Acabou a bala da outra arma, muda para outra arma. Cada uma delas vai ter um poder significativo dentro do combate e cada inimigo precisa de uma arma distinta para você poder matar e também de poderes que essa arma possui. Nós temos muitas armas e cada uma delas possui pelo menos duas vertentes diferentes. Isso é muito louco. Você me assustou um pouco, você me assustou um pouco, você falou assim, acabou a 12 e muda para outra arma. Óbvio, né? Porque você vai atirar sem bala. Não, é porque você tem uma ferramenta. Mas eu entendi o seu raciocínio depois. Você tem uma ferramenta. Quando você concluiu o seu raciocínio, eu entendi. Eu quando, eu joguei muito usando a arma de plasma, que eu não usei muito no Doom 1. A arma de plasma do Doom 1, no Doom 2016, eu não achei ela tão boa. Nesse daqui, se você usa ela direito, você atira, 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 atira. Quando ela enche o negócio, você aperta o R2, o RT, o L2, o LT. Ela faz uma explosãozinha num raio legal. E isso se torna uma ótima ferramenta para poder eliminar muitas criaturas ao mesmo tempo. Só que quando essa bala dela acabava, eu ficava meio na mão. Porque eu estava me prendendo a ela, me condicionando a usar ela. Aí o que eu fazia? O que eu fazia? Eu usava a Serra Elétrica, que a Serra Elétrica nos inimigos comuns, ela usa um dos três níveis que ela tem. E te dá bala. Então você sempre usa a Serra Elétrica como um ponto crucial para você ter bala. Já é uma dica aí para você que vai começar a jogar de um Eternal, para já ter aí também um estoquezinho de munição. Porque normalmente nesses jogos de terror, uma das características, vocês acabaram de ver... Acabaram não, mas o vídeo de... Acabaram sim, porque vai provavelmente sair um pouco na sequência. Então a gente já pode falar que Resident Evil 3 análise está no ar. É, como qualquer outro jogo de terror, uma das características é o Arcaís de Recurso. E Doom não podia ser diferente. Mas a gente tem que levar uma observação muito em consideração aqui. Nem o Doom de 2016 e muito menos o Eternal são de terror. Eles flertam um pouquinho. Só um pouquinho. Mas assim, muito nada. É que a ação tomou conta, né? Não, ele é completamente um jogo de ação, cara. O Doom deixou de ser terror desde o Doom 3. O Doom 3 foi muito terror. E eu não gosto do Doom 3, cara. O Doom 3 foi o mais terror. É, eu não gosto do Doom 3. Não é porque ele foi terror. É porque eu não acho que o jogo é legal mesmo. Eu não gosto do jogo. Eu acho que ele é um jogo ruim. O público é bem dividido com ação do Doom 3. Exatamente. Tanto que depois de o Doom 3, o Doom teve uma pausa. Ele voltou em 2016 com essa revigorada. Mas o jogo é ação, galera. É um jogo que você não para. Inclusive quem joga parado morre. O que eu sinto, e aí você... O que eu senti no Doom 2016, que é só Doom, né? A gente fala Doom de 2016 pra não confundir com o Doom de 93. Assim como Tomb Raider 2015. É, exato. Então a gente fala o ano só pra você situar. É 2015, eu acho que é. Ou 2013, não lembro agora. É, enfim. Acontece que assim, o que eu sinto no Doom, nessa nova pegada, é que ele é muito rock'n'roll, cara. Pô, mano, mas é maravilhoso isso. Ele tem um negócio assim, que o rock'n'roll causa na gente, que é aquele frenesi, que é aquela coisa, né? De expelir o sentimento, de trazer ali tudo pra fora, externar mesmo. Vocês estão ouvindo ao fundo a trilha sonora do Doom. Tá misturado aí algumas músicas do 1, 2016, e desse novo Doom. Até porque ele mesmo sabe que a trilha sonora é importante, mas a IG sabe que a trilha sonora que eles fazem são importantes, porque durante o jogo, e aí eu caio em outro mérito agora, que é a exploração do cenário. Você tem lá as arenas, né? Igual o Devil May Cry e Guard of War, você entra, a arena fecha, você tem que se virar ali, mano, pra sair vivo. Se você para pra explorar o cenário, e aí é onde vale a pena você ter os pontos de traje pra poder evoluir a sua percepção do cenário e ele mostrar onde estão os segredos, se você encontra os segredos, você consegue... Isso é bem RPG, hein? É muito RPG. Você consegue... Tem muitas outras coisas. Tem pontos de traje, tem pontos de arma, tem pontos de evolução de características das armas, e tem pontos de runa. É que eu tô dizendo que isso saiu do RPG de mesa. Você tem pontos de percepção pra poder entender o que tá rolando no seu ambiente, e ter que pegar itens que, se você não tivesse pontos suficientes, você não os veria. Exatamente nesse sentido. E aí você encontra nos cenários as trilhas sonoras de jogos clássicos. Eu coloquei num ponto da live, a gente ouvindo a música do Doom 1, aí depois do Doom 64, depois do Quake 3. Legal. Tudo dentro do jogo. Cara, é fantástico. A Edsoft não fez um jogo. Ela fez uma homenagem à própria história dela, cara. E eu acho da hora, porque eu imagino como é que deve ser você jogar Doom escutando Bossa Nova. Não dá. Deve ser um negócio que, então, é aquilo mesmo. Não combina, né? Então, o negócio mesmo é ser o terror. O rock'n'roll. É ser o rock'n'roll. Agora, uma coisa que eu sempre gostei no Doom, e que acredito que deve ter nesse também, eu queria que você... Você já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que é legal ressaltar que no Doom tem muito... Ele é meio baseado nas diferenças de armas que você tem. Então, cada arma tem uma potência, ela serve pra um inimigo específico, como você citou. Mas o 1, 2, 3, 4, 5, 6, na época do computador, e o 7, né? No PC deve ser assim jogado também. É. Eram as armas da hora, assim. Eles fizeram bem, eles executaram bem esse ponto. Cara, todas as armas são fantásticas, mano. Eu posso passar por todas elas aqui nesse vídeo, explicando cada uma delas, e não vai ficar cansativo. A primeira que a gente pega é uma escopeta comum. E ela tem dois avanços, né? Uma você segura... E todas são com LT, né? Ou L2. Você segura e aperta pra atirar. O primeiro avanço, ele lança uma espécie de granada. É muito utilizável contra aquele inimigo que parece uma boca flutuante. Quando ele abre a boca pra lançar alguma coisa em você, você joga essa granada nele e faz até um barulho de um group e fica lá tentando engolir a bomba. E a bomba estoura dentro dele. Ele pisca, você vai lá e destrói ele no Fatality. E a segunda evolução dessa arma, ela é uma espécie de metralhadora. Quem imaginaria uma escopeta metralhadora giratória? Tipo, os caras fizeram muito bem. Só que eu usei muito primeiro. Cara, é só um exemplo de o quanto esse jogo é versátil. E pra você ter uma noção, uma outra arma que é muito boa, que é aquela metralhadora que aí sim é giratória, né? Que no Doom de 2016 ela era assim. Nessa, ela é uma espécie de metralhadora com dois canhões. E você tem como usar ela com um escudo. E esse escudo, ele dura pouco tempo, mas é suficiente pra você sobreviver com o mesmo poder que ela teria normalmente. ou você faz dela uma torreta. Que também tinha no 2016, mas nessa ele tá mais forte ainda. Você segura e ela... Cara, é muito louco. Muito louco. Cada arma tem o seu significado, cada arma tem a sua potência, a sua forma de agir. E, meu, normalmente você vai usar que você tem a sua mão, assim. Mas tem momentos que você vai precisar usar armas que são counterpicks pra chefes ou pra inimigos. Tem um chefe que puta merda, velho. E esse cara, ele é muito difícil naturalmente. Ele vem com escudo. Se você tá perto dele, ele te dá um tiro de escopeta. Se você tá longe, ele joga com um machado um raio. Então você tem que ficar numa média distância. E ele também joga uma espécie de lobo, cara. De energia. Se você vacilar, ele te destrói. Se você tentar usar qualquer arma contra esse cara, você vai se lascar. Você tem que usar a segunda escopeta de cano duplo. Porque ela dá o dano suficiente. O que eu imaginei que pudesse ser feito contra ele sempre? Escopeta de dano duplo, a granada. E aí, enquanto ele tá lá no stun disso, eu mudo pra BFG, que é aquela arma muito forte, que ela destrói todos os inimigos ao redor, pra poder eliminar ele. É a clássica. É a clássica. E a BFG tem uma segunda versão agora, a secreta. E ela destrói esse cara se ele não estiver usando escudo. Se ele estiver usando escudo, ele sobrevive. Então, cara, ele é muito louco. Ele é um grande exemplo do quanto as armas têm que ser treinadas, evoluídas, e também você tem que entender como cada uma delas funciona. Senão você vai fatalmente perder. Assim como antes, você já entrou meio que num próximo tópico, que eu queria saber, que o Doom também é muito conhecido por ter inimigos sensacionais, inimigos grotescos e tudo mais. Em alguns casos, assustadores, em outros casos, apenas difíceis mesmo, demoníacos e tal. Esse ponto também, pelo jeito, tá bem bacana. Eu acho que a grotesquicidade, o gore, ela ficou um pouco de lado. Assim como no Mortal Kombat 11, eles conseguem fazer um grotesco bonito de se ver. Então, você nunca vai ver uma finaliza. É você, Dexter? Não, cara, é a realidade. Você nunca vai ver uma finalização e falar assim, meu Deus, caramba, acho que isso não precisaria estar aí. Você vai olhar e falar, meu Deus, que bem louco, tá ligado? Eu acho que todo mundo que joga Doom espera ver finalizações grotescas no melhor sentido da palavra, do tipo de cara, na hora que ele tá dilacerando esse demônio. Mas se você fizer uma parada muito realista, quando você tá vendo na tua cara, assim, porque o jogo é FPS, você vê em primeira pessoa, muito próximo. Se você faz muito realista, se torna um gore que a pessoa não quer ver. Ao ponto de YouTube te limitar, por exemplo. Como acontecia com Mortal Kombat 11, antes do YouTube entender que aquilo era uma parada, uma escolha artística. O Doom, ele vai pra exatamente esse mesmo lado. E ele mistura ali umas partículas que você vê que é sangue, pedaço de carne e tudo mais, mas é tudo tão rápido e tão bem feito que você fala, mano, que genial. Eu tinha que fazer isso. É, cara. E outra, quando você faz isso, as finalizações, você ganha a vida, né? Então você precisa fazer isso sempre, cara. Sempre que o inimigo... É legal que eles conseguem fazer tanto pela parte artística, porque fica bonito em tela, ver você, quanto para o gameplay, né? Ele te motiva a fazer algumas realizações e é isso que eu gostaria de saber, né? O gameplay do Doom, você já passou por alguns pontos, mas como é que está a parte da evolução mesmo do personagem desde o ponto zero até o final? Assim como no Doom 2016, você tem a escolha de evoluir ele entre armadura, vida ou munição. E eu já te adianto, evolua munição. esqueça da sua vida, da sua armadura. Se você se movimentar bem, você ou vai ser atingido menos ou você vai conseguir ter oportunidades de... Aí ele te abre uma estratégia, né? Se você for um cara que não se movimenta bem, não adianta muito você fazer isso. Mas não adianta nada se você não tiver balas. E eu acho que um grande ponto desse jogo é você não encontra muitas balas no cenário, você consegue balas ao usar a serra elétrica, mas não são tantas balas assim. Então evolua o seu ponto de balas. E essa questão da evolução é muito bem feita porque você pode evoluir muitas coisas, como eu falei lá no começo, e tudo colabora para que o gameplay fique ainda mais frenético. Quando você pega um item que você aperta o Y no outro ângulo que ao acertar o inimigo ele faz o inimigo pegar fogo e todo inimigo pegando fogo se você acerta ele dá armadura, você pode fazer uma estratégia para pegar armadura. Você tem uma granada que você evoluindo ela, você pode acertar ela duas vezes e quando ela acerta o inimigo ela explode de novo. que é a granada normal de fragmentação apertando L1 ou LB. E isso você pode ter uma segunda granada que ela congela os inimigos. E aí você também depois pega essa espada que vocês estão vendo ao fundo. Essa espada colocando para o lado direito no digital você consegue ter acesso a ela. Ela tem três carregamentos. Apertando o quadrado ou o X do Xbox você pode fazer o uso da serra elétrica. Então cada botão do jogo você tem uma função e é tudo muito bem criado, muito bem feito e só evoluindo o personagem você vai ter acesso a tudo isso. Então a evolução é gostosa demais. Então vale a pena você entre aspas farmar, né? Você buscar, explorar e tudo mais para que o seu personagem ganhe pontos para evoluir as outras coisas. Isso vai facilitar ou vai deixar o jogo mais da hora. O farm não está em matar inimigos. O farm está em explorar o cenário. Inclusive explorar a nave que o Dunga está antes dele sair para as missões. A nave ela é um personagem à parte. Você consegue encontrar dentro dela evoluções através de umas baterias que você encontra nos cenários que você está jogando e lá você acaba complementando todas as evoluções. Agora falando do cenário puxando rapidamente os cenários desse jogo são muito variados. É muito legal de ver. São a maior parte na Terra mas você também vai para Marte você também vai para o Inferno assim como todos os Dungs e você consegue ver diferenças artísticas nesses cenários. É muito louco. Teve um cenário que eu olhei e falei nossa é Sharted. Eu nunca esperaria ver isso dentro de um Dung. Cara é muito bem feito. Muito bem feito mesmo. vai de deserto às geleiras a vulcões. Cara é muito louco muito bem feito graficamente tecnicamente na verdade tecnicamente em todos os sentidos esse jogo é quase perfeito. O visual é incrível o som é maravilhoso. Tecnicamente ele sempre foi um primor você sempre teve você sempre podia enxergar a evolução dos games também através dos jogos da ID que sempre tiveram muito à frente assim na parte de desenvolvimento gráfico artístico e tudo mais. Mas chegamos aí a algum ponto bem crucial bem interessante da nossa análise os seus comentários finais e o que qual é a nota de Doom Eternal. Doom Eternal poderia somente ter a sua campanha e ele seria a nota 10. Mas como a ID e a Bethesda se comprometeram entregar um multiplayer esse multiplayer precisaria ser bom e ele não é. Esse multiplayer ele fica muito abaixo do que a campanha. A campanha ela é muito criativa a campanha ela é muito frenética ela é cheia de boas ideias e o multiplayer ele tenta jogar no safe ao mesmo tempo que eles se arriscam ou mais eles se arriscam num momento onde não precisava. O multiplayer ele tem um modo onde você tem que ser o Doom Guy contra outros dois jogadores que são inimigos poderosos. do 2016 é bem interessante você acha que ele é pior do que hoje? Eu também acho eu também acho o 2016 melhor mas não acho ele também muito bom não o do 2016 ele é uma arena normal sem muita criatividade pra quem quer jogar Doom a la Quake tá ligado? O desse ano ele tenta novas ideias mas não executa bem talvez mas desse ano ele tenta novas ideias e não consegue ser bom você é o Doom Guy contra outros dois personagens duas pessoas que estão usando os inimigos e ao mesmo tempo tem a máquina e você tem que sobreviver a isso durante um tempo é legal pelos dez primeiros minutos depois ele se torna maçante e eu nunca mais quis voltar eu prefiro jogar as fases mestras que eles estão entregando que são fases retrabalhadas com mais inimigos onde nascem inimigos a todos os momentos do que jogar multiplayer e isso pra um jogo que tem multiplayer você sentiu que o multiplayer foi colocado só pra ter? só pra continuar tendo eu acho que se eles tivessem tirado a campanha poderia ter um rage talvez mas eu acho que se todo mundo visse a qualidade que a campanha tem ninguém ia sentir falta de multiplayer cara na minha opinião o Doom é um jogo pra se jogar sozinho na minha visão na minha visão pode ser que muita gente esteja gostando do multiplayer e veja que isso pra vocês é bom pra mim não é eu não vou voltar a jogar multiplayer eu não gostei de verdade por conta disso o Doom perde um pouquinho de ponto e cai pra uma nota 9 se ele tivesse somente a campanha ele seria 10 fácil cara porque esse jogo é frenético insano maravilhoso e eu quero mais sai de me dar mais missões sim agora nós queremos saber de vocês o que vocês acharam uma nota excelente pra Doom Eternal deixa aí os seus comentários sempre na paz dos nossos queridos apoiadores Paulo Ricardo Olivier Desloverre e o Gustavo Luiz Bentarra Olivier Desloverre que tá na França um abraço até o próximo vídeo do Confinito valeu